hoje eu quero compartilhar com vocês um poema bem curtinho o nome dele é asas para voar e ele diz o seguinte sobre a vida dos homens muito há para ponderar pare para se questionar porque a maioria só consegue rastejar enquanto poucos conseguem voar com a sorte contam alguns e as questões do dia a dia os detêm seguem o curso que leva a lugar nenhum e parados os mantém enquanto outros descontentes com a mediocridade humana vigente na luta diária segue em frente rejeitam a morte e tudo que é inerte e novamente a questão verte porque poucos conseguem voar ea maioria só consegue rastejar esse poema já faz uns 15 anos mais ou menos que eu trabalho com ele em tudo quanto é aula que eu pergunte o autor aí ele ele fez uma analogia voar é os seres humanos que eu chamo de incomuns de extraordinários estupendos fantásticos magníficos esplêndidos são aqueles que se destacam uma pequena parte só como o próprio poema comprova e os que rastejam bom desses eu nem preciso falar porque eu tenho falado eu tenho falado muito já nos vídeos sobre isso são os tolos néssios patetas imbecis debilóides retardados mentais voluntários ordinários comuns medíocres você pode chamar do jeito que você estultos pode chamar do jeito que você quiser arrumei 10 adjetivos aqui em questão de segundos você consegue arrumar bem mais com a ajuda do aurélio você consegue arrumar bem mais a grande questão é se todos fomos equipados da mesma forma se todos somos filhos do altíssimo se todos viemos a esse mundo à luz pelo mesmo processo fantástico fomos concebidos da mesma forma porque tão poucos de nós tem o desejo de voar não sei se vocês já ouviram falar de uma mulher chamada helen keller que ela nasceu cega e surda tenta imaginar uma criança que nasça cega e surda sem as duas principais portas de entrada do cérebro que o cérebro tem 5 sabe que ela escreveu na fase adulta uma fase adulta uma vida de labuta não por si mesma mas por todos aqueles que sofrem que sofriam cegos surdos desamparados essa mulher dedicou a vida isso sabe uma das frases prediletas dela que eu gosto muito e diz assim jamais uma pessoa concordará em rastejar se ela sentir dentro de si um impulso para voar alto fantástico isso e o presidente lincoln antes de se tornar presidente ele foi esculachado quando ele foi fazer um comício numa determinada cidade ele foi esculachado por um adversário político dele que atrás do palanque onde ele ia discursar o adversário colocou uma faixa bem grande com seguintes dizeres vocês votariam no filho de uma lavadeira porque ele era de origem pobre lincoln ele era ter ele tinha sido ele não teve pai pai dele morreu quando eles eram bem jovens e os irmãos ea mãe dele lavava roupas para fora então o adversário quis envergonhá-lo ele não queria falar nada sobre aquilo mas ele percebeu que a multidão não ia prestar atenção no discurso por causa daquela faixa então ele olhou para a faixa olhou novamente para a multidão e disse assim não importa de que pássaro é um ninho desde que o ovo seja de águia é simples assim ó então por que só a minoria consegue voar ea maioria gosta de rastejar porque a maioria se contenta com a preguiça mental e física porque dá menos trabalho ser medíocre você nunca entendeu sempre a própria pensar nisso ser medíocre não dá trabalho nenhum é só você entrar na manada ligado nesse povo principalmente aqui no brasil se povo que vive marcado povo marcado mas que é feliz com futebol com as novelas com o fantástico show da vida deveria se chamar fantástico show da vida de mente medíocre sabe porque porque os rastejantes eles adoram cidade alerta mente deserta eles adoram o programa do datena as novelas da maldita rede esgoto engana bobo de tv amam o jornal imbecil nacional eles amam a revista caras a revista tititi a revista contigo o programa da anna maria praga eles amam tudo que for de ruim tudo que leva suas vidas para o esgoto eles amam isso amam mas eles não têm tempo para ler para aprender a falar corretamente eles não têm tempo para ajudar as outras pessoas eles são amigos do sofá o sofá é o é o maior amigo deles controle remoto da maldita tv também tem pessoas que se tirar o celular deles e se você tirar o controle da tv eles morrem enquanto isso uma pequena parte da população graças a deus que ainda tem essa pequena parte sonham com algo extraordinário sonham com uma vida extraordinária dedicam a vida a melhorar a vida de próximo dedicam a vida suas famílias as famílias que eles formaram seu cônjuge seus filhos dedicam a vida cuidar dos idosos a cuidar das crianças com câncer a proteger as mulheres que são espancadas as crianças enquanto isso essa população pequena os que voam eles se preocupam com o tráfico sexual de mulheres e de crianças eles se preocupam com a venda de órgãos no mercado negro com assassinato planejado de mulheres crianças e homens em hospitais eles se preocupam com a maquinação da mídia em cima fazendo a lavagem cerebral principalmente nesse país de ignorantes que nós vivemos aqui esse país de 33º mundo que eu tenho vergonha de falar sobre isso que é um país maravilhoso mas o povo que aqui reside na sua maioria faz dele aquilo que ele é junto com esse governo demente corrupto assassino e abominável que foi eleito pelo próprio povo a minha grande pergunta para você é você faz parte dos que voam ou dos que rastejam e eu vou compartilhar com você uma frase que eu ouvi há muito tempo ela diz assim na vida uns voam outros rastejam se você se você voa você está certo se você rasteja você também está certo uns estão atrás outros estão na frente uns estão em cima outros estão embaixo uns ganham e uns perde se você está atrás ou se você está na frente você está certo desde que você esteja onde você escolheu estar eu vou me despedir de você com uma frase que eu gosto muito de de um homem sábio que há muitos anos estudando esse comportamento humano ele disse exatamente o seguinte ó a maioria das pessoas enxergam as coisas que existem e se perguntam por que eu porém sonho com coisas que ainda não existem e me pergunto por que não lembre-se a escolha é sempre sua você é livre para escolher mas prisioneiro das consequências longos dias e belas noites para você